Olá, como é que você está? No vídeo de hoje eu quero te mostrar como melhorar aquela sensação de peso nas pernas que muita gente tem quando acorda, quando caminha. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Dr. Alexandre Mota, sou fisioterapeuta, osteopata e é muito bom ter você aqui. Dá uma olhada nessa pergunta. A Margarete Cupim perguntou Bom dia, Dr. Alexandre, uma abençoada semana, gratidão por mais um ensinamento. Eu fiz e faço todos os dias seus exercícios para o meu joelho esquerdo, pois as dores continuam, só que é menor agora. Sinto peso nas pernas ao acordar e caminhar e dói a lombar. Me ajude, por favor. Já agradeço, eu tenho compartilhado seus vídeos com amigos. Deus te abençoe sempre. Muito bom, Margarete. Parabéns. E aqui a ideia é exatamente essa. É eu te ajudar com uma dor que você está sentindo, te mostrar como aliviar sem que você precise se entupir de remédios, te mostrar que tem outras formas de você olhar o teu corpo, outros profissionais onde você buscar tratamento, diferente do que você já conhece de remédio, aquela fisioterapia ultrapassada, cirurgia. Eu te ajudar com isso tudo e você compartilhar essas dicas, esses exercícios com as pessoas que têm dor. Nota 10. Sensação de peso nas pernas. Pode acontecer por vários fatores, várias causas. Mas a gente pode resumir e mostrar os principais que são problemas nos músculos, ou seja, quando existe um desequilíbrio nos músculos da gente, quando o músculo está mais tenso, mais rígido, acumulando tensão, o movimento fica mais preso. É como se a perna ficasse mais pesada, é como se tivesse menos graxa nas articulações, é como se você precisasse fazer mais força para movimentar. E esse mesmo pensamento de um músculo se aplica no que a gente chama de cadeia muscular, que são um conjunto de músculos que se unem, onde um termina começa o outro, igual o telhado de uma casa. E a gente tem uma cadeia de músculos muito grande que passa pela frente da coluna, pela frente e pelo lado de dentro das pernas. Alexandre, como é que pode o músculo dar problema se a gente estava dormindo, a gente estava descansando, não estava fazendo exercício? Boa pergunta. Quando a gente está dormindo, a maior parte dos músculos estão relaxados, ou pelo menos deveriam estar. Mas tem alguns músculos que não podem relaxar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Entre eles está o diafragma aqui de azul. É o músculo da respiração. Mesmo dormindo, a gente continua respirando. E tem muitas pessoas que têm problemas ao respirar, ao dormir. Apneia do sono, ronco. Às vezes uma posição ruim. E quando a gente tem esses problemas, os músculos da respiração trabalham mais durante a noite. Então eles podem sim acumular tensão. Outra causa da sensação de peso nas pernas são as articulações, as juntas. Principalmente quem é sedentário, quem não se movimenta tanto, é comum durante a noite, o friozinho, o muito tempo parado, as articulações ficarem mais rígidas. Então é o mesmo pensamento. Fica mais difícil para você movimentar as pernas e dar essa sensação de estarem realmente mais pesadas. E a última causa são problemas na circulação. Imagina que o sangue está sempre circulando no corpo da gente, correto? É claro. Quando a gente está dormindo, quando a gente está caminhando, então o sangue parte do coração, vamos tomar isso como ponto inicial, vai até as pernas e depois esse sangue volta, tem que voltar até o coração. E nesse caminho aqui, tem um ponto chave, que é a pelve. Toda vez que a pelve está desequilibrada, essa circulação fica mais difícil. E aí quando você está deitado, deitada, dormindo, com a perna para cá, outra para lá, esses desequilíbrios podem atrapalhar o retorno do sangue. Então realmente, quando você acorda ou quando você caminha, parece que as pernas vão acumulando mais líquido, vão realmente ficando mais pesadas. E eu já gravei um vídeo inteiro, mostrando como melhorar a circulação do corpo. Coisas que podem ajudar, inclusive, em quem ficou com sequela da chikungunya. Eu estou deixando aqui no card, para você assistir depois. E agora eu vou te ensinar três exercícios. Dois deles, para você fazer na hora que você acordar. São exercícios rápidos, e que ajudam essas três causas, aqui dessa sensação de peso. O terceiro exercício, vai ser para você fazer antes de dormir. É uma espécie de preparação do corpo, para aguentar o esforço do sono. Agora no primeiro exercício, você vai aprender como melhorar a pelve. Assim você melhora a circulação, e dá uma ajuda já nessa causa dos músculos. Então a gente vai usar as mãos, para melhorar a pelve. A gente... Aparecendo sabe quem? Estou certo ou não estou? Então a gente vai usar as mãos, para melhorar a pelve. A gente vai fazer essa posição aqui, com a pontinha dos dedos aqui encostando, esse nozinho, enquanto esse nó aqui do punho, ele vai ficar no nível da articulação da bacia. Como é que eu encontro? Fácil. Você vem aqui no nível do cinto, embaixo do osso da cintura, acima do quadril, como se você fosse fazer a posição do super-homem, da Mulher Maravilha. Aqui, você vai vir até atrás, onde as mãos tocarem, é aqui que você vai ficar. Aqui você está no nível da articulação, das articulações da pelve, da bacia. Só lembrando que a posição é essa aqui, tem que fazer esse V. Então você vai deitar, barriga para cima, as pernas dobradas, vai fazer aquela posiçãozinha, no cinto escorrega para trás, onde a mão tocar, você para e relaxa o corpo. Se tiver dolorido, espera a dor diminuir. A dor vai diminuindo, quando a dor passar, você vai começar a movimentar a perna. Estica uma perna e volta, a outra e volta. Faz esse movimento até onde não causar dor. Se quando chegar aqui no meio, começa a incomodar, você volta. Respeite o limite da dor. Certamente que sim. E aqui você vai fazer cinco movimentos com cada perna. Você escorrega até onde ficar confortável, e volta. Cinco com cada perna. Se você achou difícil, complicado, aqui no canal tem um vídeo, onde eu mostro como destravar a pelve. Está aqui no card, para você assistir depois. O segundo exercício pode parecer simples, mas ele é fantástico. A gente vai trabalhar o diafragma. O diafragma está no meio dessa cadeia de músculos, que pode ser o responsável direto pelo peso nas pernas, ou então atrapalhar as articulações. E ainda, o diafragma ajuda no funcionamento do coração, do fígado, e na própria circulação de sangue geral. Ou seja, esse segundo exercício vai agir nessas três causas. Se você ficou com alguma dúvida em relação a essas causas da sensação de peso nas pernas, deixa a tua pergunta aqui nos comentários, que eu posso responder, ou talvez gravar um vídeo respondendo. E para não perder tua resposta, se inscreve no canal, ativa o sininho e marca todas as notificações. Não deixa de perguntar. Uma forma muito simples de melhorar o diafragma é alongando, esticando esse músculo devagarinho. Para isso, você vai deitar com a barriga para baixo. O ideal é que você fique apoiando aqui nos cotovelos, o cotovelo no nível do ombro, tá? Não é para frente e nem atrás. É o cotovelo embaixo do ombro. Se essa posição for ruim para você, você pode simplesmente deitar com a barriga para baixo. Mas o ideal é que você apoie nos cotovelos. Essa posição por si só já está alongando um pouquinho a cadeia de músculos que passa pela frente da coluna. E para a gente aumentar esse alongamento no diafragma, a gente vai caprichar na hora de... soltar o ar. Quando você puxa, puxa o ar naturalmente, não precisa encher o peito. Na hora de soltar... capricha na hora de soltar o ar. E você vai ficar aqui nessa posição, fazendo essa respiração, relaxada, soltando bem o ar durante 1 a 3 minutos. Vai depender de você, do teu conforto. Se em 3 minutos você fica aqui sem problema nenhum, se sentindo bem, sentindo que está respirando cada vez melhor, sentindo o corpo relaxando, o peso das pernas diminuindo, fica os 3 minutos. Se com 1 minuto você já está cansado, o ombro incomodando, o pescoço já está mostrando sinal de cansaço, fica só 1 minuto. E lembra que esses dois exercícios, o da pelve e do diafragma, você tem que fazer de manhã. Acordou, antes de descer da cama, rapidinho, coloca as mãos, destrava a pelve, deita de barriga para baixo, espera 1 a 3 minutos, e aí você pode levantar e curtir seu dia. E já o terceiro exercício, você tem que fazer antes de dormir. É um alogamentozinho simples, mas ajuda no conforto na hora de dormir, ajuda a prevenir a sensação de peso nas pernas, e ajuda a prevenir câimbras também, durante a noite. Você pode usar um cinto, uma corda, uma toalha, o próprio lençol para fazer esse alongamento, ou então a faixa elástica. Se você tiver em casa, eu tenho uma aqui, olha só que linda, tem até a minha logomarca. Pobre, é uma coisa triste. Então, novamente, deitou para dormir, deita com a barriga para cima, se você ficar mais confortável com o travesseiro, pode usar travesseiro, não tem problema nenhum. E aí você vai passar a faixa, o cinto, o lençol, por baixo do peito do pé, estica a perna, para sentir a parte de trás da perna esticar. Não é doer. Você tem que ter a sensação de alongamento, e não de dor. Se está doendo, desce mais um pouquinho. Ou então, se não está esticando, puxa mais um pouquinho. E mantenha essa sensação de alongamento, por 30 segundos. E você vai fazer isso, três vezes com cada perna. 30 segundos, três vezes com cada perna. Faz os exercícios, e amanhã você volta aqui, para me contar, se os exercícios te ajudaram. E se eles te ajudaram, se você aprendeu alguma coisa nova, já sabe. Deixa teu gostei aqui, deixa teu like. É um clique para você, que pode ajudar você, outras pessoas, e o nosso canal. E esse canal é nosso, porque eu quero que você compartilhe, esse vídeo e todos os vídeos aqui do canal, com quem tem dor. Ajuda! E aqui em cima, eu estou deixando um vídeo, onde eu falo sobre nervo ciático. Uma outra parte, que pode influenciar, essa sensação de peso nas pernas. É só clicar e assistir. E aqui embaixo, tem uma playlist inteira, sobre formigamento, dormência nas pernas. Se o vídeo está lá, ele pode ajudar. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, e até a próxima!